MÚSICA Tantas vezes cruzei o meu clube querido Abri mão da minha vida para poder estar contigo Parar com esse sentimento eu não consigo E não importa onde for jogar Por toda vida vou te acompanhar Sempre verei meu cruzeiro jogar pra ganhar A história não mente e jamais vai mudar Salve, salve família Mafia Azul! Hoje eu vou iniciar essa matéria, gente, dando uma excelente notícia pra você que nos acompanha dia após dia. A TV Mafia Azul agora é oficialmente um dos veículos de imprensa aqui da Toca da Raposa. Nós vamos viver todos os dias passando e atualizando informações do nosso cruzeiro querido pra você que nos acompanha. Então eu já vou pedir pra vocês entrar no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação porque todas as vezes que carregar um vídeo você já fica sabendo das atualizações do nosso cruzeiro querido. Hoje nós vamos participar de uma coletiva de imprensa com o técnico Mano Menezes e com o novo vice-presidente de futebol Itair Machado. Então, gente, eu já convido você a participar com a gente. Você que está aí do outro lado, seja no Brasil ou fora do país ou até mesmo em BH, fique coladinho com a gente porque esse ano de 2018 a TV Mafia Azul terá grandes novidades pra você. Então vem com a gente porque está só começando. O futebol tem muito de oportunidades. Às vezes o nome surge como, por exemplo, surgiu o nome do Fred, que não era uma expectativa certamente no início de montagem do grupo porque não vimos isso como uma possibilidade. A partir do momento que ela ouve, a Rio Cruzeiro foi competente e também sobre solucionar o problema. Mano, boa tarde. Feliz ano novo. Obrigado. Comente. Acho que a contratação que mexeu muito com os ânimos, chamou muita atenção, foi a do Fred. Queria que você comentasse o que ele traz pro time, as qualidades que ele tem e se fica um certo alívio também. Que ele andou dando trabalho jogando pelo Atlético e se agora é uma boa poder pensar nele ajudando o Cruzeiro. É uma boa pensar nele do lado de cá, sem dúvida nenhuma. O Fred tem uma característica muito marcante de um atacante de área e um dos maiores definidores do futebol brasileiro. Um jogador que nas últimas temporadas todas fez em média 30 gols. E a equação do futebol é simples nesses aspectos. Nós, pra nos tornarmos uma equipe de ponta na temporada, temos que marcar de 80 a 100 gols. Alguém vai ter que fazer esses 80 a 100 gols. E você começa a pegar a escala e começa a separar. 30 pra esse, 5 pra esse, e às vezes não chega nos 80. Então nós temos que encontrar jogadores que façam esses gols. O Fred é um dos jogadores que faz isso. Entendo a repercussão maior pela rivalidade, logicamente, nossa. O que é normal, se tivesse acontecido o contrário, também teríamos a menos repercussão. Mas fico muito feliz de ele estar com a gente. Primeiro, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui falando com vocês. Na verdade, a gente teve uma dificuldade muito grande pra fazer essas contratações. Porque o Cruzeiro tá vindo de uma situação financeira difícil. E todos os jogadores no mercado, um fala pro outro como que tá as coisas. Então, a gente teve sim uma certa dificuldade. Por isso a demora. Até porque você trazer jogadores que são destaque de outros clubes não é fácil. O Cruzeiro não saiu contratando aí jogadores encostados nas equipas. A gente trouxe só jogadores que estavam em destaque nessas últimas quatro contratações. Então, eu acredito que a gente tem que ter paciência. A gente conversava hoje com o Mano, nosso grupo não tá fechado. Toda oportunidade de bom jogador que ainda surgir no mercado, a gente vai estar atento. Então, a gente tem que trabalhar e sempre saber que a dificuldade é grande, mas a marca do Cruzeiro é maior. E isso foi provado com essas contratações. Cruzeiro, boa tarde. Cruzeiro, esse ano tá de cara nova, né? Tanto o elenco, como a diretoria. E eu queria saber qual o principal diferencial desse elenco atual agora de 2018 e o elenco do ano passado. Eu acho que o diferencial é o reforço, né? O elenco, o ano passado, o plantel sofreu muito com as contusões dos atacantes, né? Com as contusões do Ezequiel. Então, agora você tem aí o Ezequiel, que é um bom jogador. E temos o Edilson, que é considerado hoje o melhor lateral do país. Então, eu acho que a diferença é o equilíbrio do plantel. O Cruzeiro não tinha um equilíbrio no plantel. Hoje nós podemos dizer que temos esse equilíbrio. Acabou a nossa coletiva de imprensa. E agora nós vamos lá pra fora bater um papo, entrevistar os nossos novos parceiros de imprensa. Vem com a gente. Estou aqui com a Dilson Martins, da Rádio Transamérica. A Dilson, o que você espera desse novo elenco 2018 do Cruzeiro? Bom, espero que seja um elenco vencedor, né? Igual o Mano disse na entrevista coletiva. Os jogadores que vieram agora contratados, eles foram contratados escolhidos a dedo. Tipo o Edilson, campeão da Copa do Brasil, tricampeão da Libertadores com o Grêmio. Então, é um jogador cascudo. É um jogador que já tem lastro na competição. E é a grande menina dos olhos do Cruzeiro a Libertadores. Aí você passa para um Bruno Silva. Disputou a Libertadores, 70 jogos do Botafogo. Ele fez 60 jogos. É um jogador voluntarioso. Joga muito pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito. É um volante, vai e volta, forte marcação. Aí você tem um Fred. Dispensa comentários. Dentro do Brasil, nos últimos 10 anos, é o melhor atacante que teve dentro do futebol brasileiro. O ano passado, 30 gols, 10 assistências. Esse ano pode ser melhor? Claro que pode. Então, acho que é um time bem cascudo. O time do Cruzeiro é um time cascudo para o ano que vem. E as contratações pontuais? Eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, tem que jogar para a gente saber. Vai ter um time já montado? Sim. Vão entrar contratações pontuais? De repente, entra um Edilson na lateral direita e um Fred no ataque por enquanto. Aí, são duas peças apenas com o time que já está montado. Eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E um abraço pessoal da TV Mafia Azul. E um grande abraço para todos os torcedores cruzeirenses. Adroaldo, da 98FM. Adroaldo, me tira uma dúvida. Por que você está de verde justamente na Toca da Raposa? Bom, é uma superstição que eu tenho. Todo início de temporada, na primeira coletiva do treinador, eu uso verde que costuma dar sorte. Inclusive, nas transmissões que a gente faz aí de finais, igual foi na Copa do Brasil. Você pode ver, procurar nos vídeos, que eu também estou de verde. É uma coisa que eu tenho, que costuma dar sorte e dar muita sorte. E, se Deus quiser, vou usar verde de novo na final de Mineiro, na final de Libertadores. Afinal de contas, todo mundo está querendo aí o tricampeonato da Libertadores. Um abraço para todo mundo aí. Parabéns para vocês aqui da TV Mafia Azul. Aquela torcida de respeito. Tamo junto. Simbora, Cruzeiro! E por hoje é só. Mas você não pode deixar de se inscrever no canal para continuar ligado, porque vai ter muita coisa boa. Até a próxima! Tchau, tchau! E aí